Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o Balanço do Dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados com a emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa moral não é... De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que propõe... Vai, porra! Eu não sou mais dentro do setembro, não! Eu não sou mais dentro do setembro, não! Isso tudo está bom! Está bom! Aí a porta, ó! Ó! Aí a porta! Você vai ter! E não corre, não! Não! Eu não consigo dar um nome para a cena que a gente mostrou agora. Mas esse barraco aconteceu aqui em Uberlândia. Não foi a primeira vez que isso foi registrado. Muito boa noite para você que a partir de agora está ligado comigo aqui no Cidade Alerta Minas. No programa desta quarta-feira, nós vamos trazer um caso de uma paixão obsessiva que acabou se transformando em caso de polícia. De um lado, há um homem que alega perseguido pela ex-companheira que não aceita o fim do relacionamento. Ele diz, inclusive, que já registrou mais de 30 boletins de ocorrência contra essa mulher. Exatamente essa moça que foi flagrada ali por vizinhos, danificando o registro de água da casa, danificando o portão da casa desse homem que trabalha como pedreiro aqui na cidade. Ela, inclusive, em outras oportunidades, teria arranhado o veículo desse trabalhador que chegou a enviar um orçamento aqui para a gente, só para ter ideia do estrago, seis mil reais quase, para ele consertar todo o dano aí. Tá com o tijolo na vizinha. Jesus de misericórdia. Um barraco atrás do outro. Onde que é esse bairro? São Jorge, é isso? Isso acontece lá no São Jorge e os moradores ali de perto já estão, inclusive, acumados a vê-la por lá. De tantas vezes que essas confusões aconteceram. É briga, é grito, é xingamento, é dano, tudo que você pode imaginar. Ameaça. Vizinho relatando que já foi ameaçado pela mulher ao tentar controlar os ânimos. E aí esse homem alega que teve um relacionamento com essa moça. No começo estava tudo bem. No começo estava tudo bonitinho. Conto de fadas. Os dois muito felizes. Só que, de repente, ele começou a perceber... Uma coisa meio pegajosa demais. O tempo todo ligando, o tempo todo mandando mensagem. Trás, querendo ficar junto, dormir junto, passar o tempo junto, colado. Meu Deus, sufocou. Aquela coisa grudou. Chegou ao ponto dele contar pra nossa equipe que essa moça, um dia... Contei, né? Ele trabalha como pedreiro aqui na cidade. Aí um dia ele foi pro serviço, do nada ela chega lá com a cadeirinha. Bota a cadeirinha, senta e fica vendo ele trabalhar. O dia todo. Ele lá no pesado, ralando. E ela parada, sentada, batendo papo, olhando. Porque ela queria o quê? Ficar perto, tomar conta. Isso foi o que ele... E por causa disso, ele começou a se sentir muito sufocado. Começou a ver que o negócio não estava saudável. Não estava mais feliz. Estava se sentindo sobrecarregado. E aí ele falou, não quero mais. Eu vou fugir porque esse negócio aqui não está certo. Botou um fim no relacionamento. E o que antes era apenas um excesso de vontade de ir perto, acabou virando uma perseguição. Que pela lei é caracterizada como o stalking. Esse stalking começa. Mensagens, ligações, perseguição. Vai até a casa. Faz saco. Gritaria. Ameaça. Quebra tudo. E como ele diz, o dinheiro que antes ele ganhou nas obras para pagar as contas da casa, passou a ser gasto para consertar o que ela danificava. De Fritte conversou com esse homem que apresentou o boletim de ocorrência. Tem vídeo dessa mulher aí, que inclusive teria perseguido de supermercado. Tem vídeo que flagrou essa moça perto da casa da vítima. Essas imagens foram dessa semana, inclusive. Tá? Acho que tem dois dias, duas noites no caso. Duas noites atrás. O Eder Fritte vai trazer com mais exatidão esses detalhes. E aí, o que o nosso jornalismo faz? Tem que ouvir a outra parte. Porque toda história tem dois lados. E aí nós fomos atrás dessa moça. Lá no Glória. A Eder Fritte chega na casa dela hoje. Fala. Aham. Eu fiz isso mesmo. Sou eu. Eu quebrei, eu gritei, eu xinguei, eu ameacei. Fui eu que fiz isso. Só que ele também me persegue. Aí a história virou uma troca de farpas e de acusações. De um homem diz que já fez mais de 30 boletins. Não diz, né? Ele de fato registrou mais de 30 boletins de ocorrência contra a ex-companheira, a ex-namorada. E aí quando a gente vai ouvir essa mulher, pra entender o que que tava acontecendo, qual o motivo desse surto, ela diz que também é perseguida por ele. E que ela, inclusive, não ficava, por exemplo, na obra sentada olhando ele lá. Mas ela ajudava ele no serviço. Ela confirma que de fato fez tudo isso que ele disse. De lá na casa, de danificar o veículo, o portão, o registro de água, né? Tudo. Ela não foge da responsabilidade dela. Só que ela diz que ela também é perseguida. E o Eder Frit, inclusive, conversou com a filha dessa moça. Que em nenhum momento passou a mão na cabeça da mãe. E também não passou a mão na cabeça do moço, não. Disse isso aí, é safadeza dos dois. E essa confusão toda acabou virando uma investigação que está em andamento. Um pouco no Cidade Alerta Minas, eu vou trazer todas as informações junto com o meu querido Eder Frit, aqui, junto com o meu querido Eder Frit, aqui no Cidade Alerta Minas. Você vai acompanhar com a gente os dois lados dessa história, que por mais engraçadinha que possa parecer, é extremamente perigosa. Os dois lados da moeda, os dois lados da história, graves acusações para o outro. E essa perseguição, essa baderna que está acontecendo entre os dois, pode terminar em tragédia. Porque segundo o que levantamos, a situação já está fora de controle. A comunidade está com medo, tanto o homem quanto a mulher também estão amedrontados. E as famílias já não aguentam mais. Já, já, essa história completa aqui no Cidade Alerta Minas, nesta quarta-feira. São 18 horas, 8 minutos. Você acompanha comigo agora, que o Mata pegou fogo na manhã de hoje, no bairro Maravilha, aqui em Uberlândia. O imóvel, a estrutura do imóvel, não chegou a ser afetada. Mas os moradores perderam quase tudo. O choro do trabalhador é de desespero. O Anderson é o provedor desta casa, no bairro Maravilha, que praticamente foi destruída por um incêndio nas primeiras horas da manhã. Quando o fogo começou, ele havia acabado de ardar e estava no cômodo dos fundos fazendo o café da manhã. Eu estava dormindo. Eu tinha, justamente, ficado a noite, estava muito cansado. E aí a Regina falou, não, faz um café, eu vou fazer um café, você descansa, depois você vem tomar um café e a gente sobe para a medicina. E foi nesse período que tudo aconteceu. O fogo já foi dominando, já foi tomando conta. O jovem é o responsável pelas despesas da casa onde mora, com um sobrinho de 24 anos e duas irmãs mais velhas, mas que precisam de cuidados especiais na saúde. A irmã do meio tem 47 anos. Ela tem problema crônico nos rins e faz com hemodiálise. A mais velha, de 56 anos, tem paralisia cerebral infantigável. Ela não fala, anda. Imagine o medo de o fogo atingir o quarto dela. E isso realmente aconteceu. Aqui nessa casa são três pessoas, né? A Rosângela, que é especial, que é acamada. A Noeli, que é minha irmã também, que é renal crônica. E o Matheus, que é o sobrinho, meu sobrinho. E eu fico na casa do fundo. Então, a sorte que eu tirei o botijão, já tinha tirado o botijão, tinha colocado lá, porque eu faço a comida toda lá em cima e tudo. Então, graças a Deus que, assim, teve uma perda muito grande, mas pode ser o pior. O cenário aqui realmente é de destruição. O fogo começou por volta de 7 horas da manhã nessa residência que foi a Simão Canetita, no bairro Maravilha, região norte de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, começou neste cômodo, onde dorme o estudante universitário. Muito provavelmente ele pode ter deixado alguma coisa, um notebook ligado na tomada e foi aqui, que pode ter dado o curto-circuito. Esse teria sido o motivo do início desse incêndio, que destruiu tudo. Este cômodo da casa foi o mais danificado. Aqui tinha cama, móveis, cômodas, roupas, os materiais de estudo do rapaz, tudo danificado. E olha só a estrutura da parede, toda rachada. Teto também, impossível ficar aqui. Defesa Civil esteve no local e interditou, disse que está comprometido só este cômodo. Mas também o banheiro, que fica aqui logo na sequência. Olha só a destruição. Fuligem na parede, no teto, tudo destruído por aqui. Olha só a lata de lixo ali, enfim. O próximo quarto também era o mais preocupante de todos. Ali dorme a Rosa, que tem 56 anos, é a camada. Ela tem paralisia cerebral. E dorme nesse quarto onde também foi atingido pelas chamas. Mas antes que o fogo chegasse aqui, o Anderson conseguiu virá-la com segurança, juntamente com a ajuda de amigos, de vizinhos, porque o principal de tudo era salvar a vida dessa pessoa. A outra irmã de 47 anos, que também tem problema de saúde, faz hemodiariamente, está internada, por isso não estava aqui na casa. E o resultado é esse. É uma destruição completa. Tudo foi perdido por aqui. O que não foi destruído pelas chamas, ficou comprometido com o momento de apagar o fogo. O que o fogo não levou, a água, infelizmente, danificou. As fraldas pegaram fogo, as roupas pegaram fogo, as móveis pegaram fogo. Então, assim, a gente está sempre com as mãos atadas. Eu não sei por onde isso ocorre. Por sorte, a fumaça chamou a atenção de duas vizinhas, que sempre estão por perto, ajudando nos cuidados com as moradoras. A mulher que faz hemodiálise estava internada quando tudo aconteceu, e o Anderson tinha passado a noite como acompanhante no hospital. A prioridade foi salvar a vida da Rosa. Mesmo com o alívio de ninguém ter se ferido, o coração do trabalhador fica apertado, sem saber o que fazer. A gente não consegue, a Rosa não é aposentada, e a Noeli a gente não consegue aposentar ela, já vai encaminhar, isso já vai para uns 10, 15 anos, que a gente está tentando aposentar ela, ela é renal crônica, mas o INSS, ela ainda é capacitada para trabalhar. Aí depois nós descobrimos que ela não recebe esse direito de se sentar, porque meu pai, antes de falecer, deixou uma pensão, uma pensão em torno que dá para poder comprar as fraldas, as fraldas, a comida, e aí eu cumprimento com o meu salário. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, houve danos nas alvenarias dos quartos e banheiro, além das redes hidráulica e elétrica, danos parciais em móveis, eletrodomésticos, destruindo os vestuários, calçados e itens pessoais dos três moradores da frente. O imóvel foi liberado para limpeza e reforma. E aí a gente não sabe o que faz, porque a gente vai para onde? Não sei para onde que a gente vai. Porque o quarto da Rosa e o quarto do meu sobrinho foi todo comprometido, e o quarto da minha irmã. Então, assim, por mais que tenha a casa do fundo, a gente vai no fundo, mas a gente tem que mexer, a gente vai mexer como? Não tem. Eu me sinto aliviado que ninguém chocou, graças a Deus. Sorte que a minha irmã estava no hospital, igual ela estava hospitalizada, a Rosa, eu consegui tirar ela a tempo. Meu sobrinho estava para a universidade fazendo prova. Então, assim, eu já me sinto feliz por nada ter acontecido com eles. Eu não sei por onde começar a resolver essa catástrofe que caiu sobre nós. Oh, meu Deus. É esperador acompanhar o que acontece com essa família, e eu quero, primeiro de tudo, agradecer toda a solidariedade que o telejornalismo da TV Paranaíba, o nosso telespectador já arregaçou as mangas e começou a ajudar. Nós mostramos aí, trouxemos as informações desse caso hoje aqui no Balanço Geral, com o Rafa dos Anjos, e a comoção que se criou foi muito grande. Mas eu reforço ainda que essa família precisa de muita coisa, de muita ajuda. E eu queria fazer um pedido em especial, para se algum advogado estiver nos acompanhando aí, puder auxiliar nesse processo para fazer a aposentadoria dessa moça, que, por favor, entre em contato com a gente, bota o nosso WhatsApp na tela, por gentileza, porque a família não tem condições de arcar com as custas do processo, mas eles precisam de, pelo menos, uma orientação de como fazer tudo isso. Você está vendo ali que é uma família que se mantém a duras penas, tudo arrumadinho, tudo feito, bonitinho, para trazer o máximo de conforto, maior qualidade de vida para a família toda, mas ainda assim é muito apertado, é sempre no sufoco. E agora, diante, desde cedo, você que pode ajudar de qualquer maneira, principalmente ali com fraldas, com alimentação, roupa, móveis, empresários aqui da cidade, é hora da gente mostrar que o berlandense é feito, do que a nossa comunidade é feita. E você também que nos acompanha de fora da cidade de Uberlândia, de todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é uma família que precisa de muito amor, de muita energia positiva e de muita ajuda, e sem esconder a realidade. Além de tudo o que eles precisam para começar essa vida, dos itens básicos aí de sobrevivência para o dia a dia, são duas pessoas que têm aí necessidades especiais, que precisam de alimentação, de cuidado, de fralda, e mais aí o processo que eles não sabem como fazer para conseguir aposentar uma deles. Então, até o trabalho de um advogado, de uma advogada aqui nesse momento é necessária. Eu sei que eu tenho grandes parceiros que nos acompanham aqui todos os dias, grandes profissionais que sempre prestam aí esse auxílio, você que puder de alguma forma trazer pelo menos essa orientação, auxiliar no processo, é hora de mostrar sua solidariedade também, fazer o bem sem olhar a quem. Então, manda mensagem para a gente aqui no 9988-2988 e reze muito para que eles consigam ter forças para recomeçar, porque agora, de fato, é uma reconstrução para todo mundo. Agora, toda a sua atenção para uma informação valiosa. Eu quero falar com você que está aí construindo, com você que está reformando, você não pode perder essa oportunidade que o Cidade de Alerta Minas traz agora. Está acontecendo aqui em Uberlândia o maior feirão de pisos e porcelanatos da região. É a quinzena Forte Armazém. A direção do armazém, gente, separou milhares de metros de lotes selecionados e de pontas de estoque. Tem de todos os modelos, de todos os tipos, acabamentos e formatos, para você escolher à vontade. E você nunca viu preços tão altamente baixos, tão baratos assim na concorrência. Eu nunca vi. É feirão de verdade, com certeza tem aquele que você está procurando. Mas atenção, são apenas 15 dias para você aproveitar os preços imbatíveis que a concorrência nem sonha em cobrir. Então, corra para aproveitar. A loja está aberta até sexta-feira, até às seis da tarde. No sábado, até uma da tarde. É a quinzena Forte Armazém, sua melhor oportunidade de comprar pisos e porcelanatos, com a maior economia para o seu bolso. O armazém fica logo ali no trevo do Belvedere. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu estou de volta, trazendo aí um pedido de ajuda da comunidade, moradores aqui de Uberlândia. O que acontece? Estava acontecendo uma obra aqui na região. Tudo acontecendo normalmente, trabalho fluindo, só que de repente as máquinas pararam. E os moradores começaram a perceber que os dias se paravam e nada era feito. Só que, além do barreiro que ficou para trás, tem uma cratera aberta aí no meio que tem afetado o dia a dia dos moradores. E eles estão há meses sem saber por que os serviços foram interrompidos. E aí você sabe, demanda do telespectador do Cidade Alerta Minas é uma ordem. Estamos ao vivo neste local, onde você vê essas imagens que foram enviadas pelos telespectadores. Nós mandamos o Eder Frit para lá e daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele vai falar ao vivo com a gente explicando onde é esse problema, por que essa obra está parada e a previsão de retorno das atividades. Não sai daí! Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Desproporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar Grupo Paranaíba Conteúdo que Conecta? Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia, aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados com a sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa moral não é pequena. Há mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e ambientais. De forma dinâmica... Cidade Alerta de Volta, moradores do bairro Sejas Mundo Pereira, aqui em Uberlândia, estão reclamando de uma obra que, segundo eles, está parada há um mês. Eles dizem que o trabalho no local começou há cerca de um ano, só que no mês passado tudo parou. A comunidade não sabe o que aconteceu. E aí, Eder Fritz está neste... Misericórdia. Eder Fritz está neste... Dentro do buraco, para a gente ter uma noção do tamanho da cratera, e vai explicar o que aconteceu por aí. Ô, maluco, que obra era essa aí? Me diz que você subiu aí, criatura. Olha, nem eu sei como eu vim parar aqui. Luciana, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Mas eu estava aqui turistando pela cidade e parei aqui nesse lugar que virou um ponto turístico. Por quê? Virou quase um museu a céu aberto. O museu, porque a obra é tão antiga e tão parada, que a única coisa que a gente consegue observar aqui é toda a maravilhosa estrutura da engenharia, dos engenheiros, porque está tudo exposto aqui a céu aberto antes de tamparem com terra. Terra é o que não falta, viu? Esse buraco aqui que a gente está, tem mais ou menos uns quatro metros. Isso é um perigo para os moradores e também para as crianças que acabam brincando aqui na rua. Olha só o tanto de terra que tem atrás. Luciana, não vou nem mexer muito porque aqui tem vala gigantesca que se for, não sei, eu acho que estava fazendo escavação para encontrar ossada de dinossauro aqui, acabou achando e cor. Essa não é uma reclamação minha, eu estou aqui fazendo essa gracinha toda, mas é um problema bastante sério que está acontecendo aqui no bairro Segismundo. Olha só para você que não é mentira, toda a população se reuniu aqui, são várias pessoas que não aguentam mais, Luciana. É poeira, é limpa a casa, é limpa quintal, é limpa móveis, é aquela renite, aquela sinusite que todo mundo tem e não acaba. E Luciana, a gente sabe que a gente está um tempão sem chover aqui, cerca de mais ou menos uma semana, dez dias por aí, se não me falha a memória. colocar desculpa na chuva, que geralmente as prefeituras e os lugares colocam desculpa na chuva, teve que parar a obra porque começou a chover. Não, hoje o tempo está até um pouquinho encoberto, mas aqui está tudo seco, a estrutura totalmente seca. Eu vou descer aqui, quase caí, porque eu vou conversar com esses moradores que não aguentam mais essa obra. E aqui em cima a gente tem uma visão que é só esse buraco aqui não, Luciana, aqui é uma parte, vamos dizer que uns 2% de toda essa bagunça que está aqui na rua. Olha lá, é isso que acontece quando os carros passam aqui. A gente só vê a lanterna e muita poeira, muita poeira mesmo. Isso acaba até prejudicando a saúde dos moradores. A rua deve ter mais ou menos dois quilômetros aqui. Essa obra, segundo eles, começou, o projeto já tem uns três anos, mas a obra começou há mais ou menos um ano, um ano e meio e está totalmente parada. Tem um mês que não passa um carro de obra, não vem um trabalhador aqui. E a população está revoltada, Luciana, porque quem sofre são eles, as pessoas aqui do bairro e que tem que sofrer tanto o acesso aqui na rua acaba ficando difícil quanto os problemas que essa poeira, essa terra acaba trazendo. Não é mesmo? Estou falando a mentira? Não, é exatamente o que você está vendo aqui. Como você chama? Desculpa. Zélia, meu nome é Zélia. Zélia, a gente está ao vivo agora com a Luciana. Conta para a gente que história é essa, que buraqueira é essa, gente? Olha aqui o tamanho da cratera que se formou aqui, é quase o vale da lua. Sim, exatamente. E além dessa cratera, tem outras descendo de rua abaixo, são vários buracos. Inclusive, morador já caiu dentro de moto e como vocês podem ver, aqui tem comércio, residência, então está quase impossibilitado de frequentar a rua, de trafegar por aqui e isso já tem um ano e meio conforme você mesmo já disse, então já tem um bom tempo, já se passou a época da chuva, já está entrando inverno e a gente está aqui nessa situação lastimável, todos nós com as mãos atadas, porque às vezes não dá para entrar no portão, ficou muito tempo bloqueado de um lado ou do outro. Desde Os Mundo Pereira, o bairro aqui na rua é Cleone Cairo Gomes, que vai até Anselmo, que vai até o Parque Sabiá. E essa situação aqui é lamentável, porque não termina, é uma obra inacabável dentro da cidade, próximo da prefeitura, próximo do Parque Sabiá. Então isso aqui está faltando gerenciamento dessa obra. Nosso carro, inclusive, Luciana, a gente deixou um pouco mais assim, porque ali tem placa dizendo que está proibido a passagem aqui na rua. olha, esses moradores aqui da frente são os que sofrem mais, porque a calçada deles aqui já foi para o brejo. Outra, aqui, imagina, você sair para o trabalho e você dá de cara com uma estrutura dessa. Olha o tamanho aqui, gente, para quem tem criança em casa, até os próprios animais de estimação, é um perigo, porque a terra continua, vocês vão caindo mais. e aqui, quem cai aqui, Luciana, a chance de acontecer alguma coisa muito séria é gigantesca. Então não é um problema de estrutura, é um problema para os moradores mesmo, para a vida pessoal deles. Estão mentindo? Não, verdade. E é muito perigoso cair, os bichinhos passarem, as crianças, né? Como que é? Você senta aqui e fica olhando essa paisagem? A paisagem que tem é essa. É esse buraco feio? É esse buraco feio que tem. Precisa terminar logo? Precisa, precisamos, o lixeiro não passa aqui, a gente está tendo que ir lá na esquina para colocar o lixo e é complicado. Isso também, né? Tem, o lixeiro não passa. Você está falando que tem uma pessoa que está em um problema aqui nessa casa, o que acontece? Eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu faço tratamento, eu não posso, inclusive, ficar no meio dessa poeira. A gente sabe que quando faz esse tipo de tratamento é muito agressivo, né? Você não pode ter contato com quitéria, nada que possa abalar o seu sistema imunológico. Não, não, não posso. E quanto tempo você está vendo essa cena aqui? Um ano e meio já. Um ano e meio? É. Os cachorrinhos, então, já estão acostumados? Já, já estão acostumados, assim, eu tenho que ficar chamando para não cair no buraco, né? Olha, Luciana, é um problema da comunidade mesmo, porque nós estamos aqui, cerca de uns 10 minutos e o pessoal continua se reunindo. Aqui, vou falar com mais pessoas aqui para que possa relatar essa situação, porque o negócio está bem sério aqui, é uma hora muito grande, provavelmente custou muito caro para estar abandonado assim. Tem mais ou menos, sabe quanto custou essa hora? Tem ideia? Olha, pelo projeto que eles fizeram na licitação, tem mais de 500 mil, né? Está avaliado essa obra, né? É uma obra que já tem um ano, né? E é uma demanda muito antiga, fico muito agradecida aos moradores aqui do setor, né? Porque eu sou antes daqui dessa execução dessa obra que hoje acontece aqui no local e o que eles pedem aqui hoje é que tragam a término da obra, né? Porque aqui nós... O que parou, gente? O que aconteceu do nada, assim, da noite para o dia? Bom, essa resquinha que pode dar é somente o pessoal do executivo aqui, né? O chefe do poder. E os moradores aqui no sofrimento. É isso mesmo? O senhor também está... O senhor também está na mesma situação? Eu fiz isso aqui, meu nome é Reinaldo, que eu enviei para a prefeitura no dia 21 de novembro. já vai enterar cinco meses falando dos problemas. Na época ainda era o secretário de obras falecido, Norberto Nunes, onde é que eu falo um monte de problemas. Eu precisava para que ele pudesse marcar uma reunião, vir aqui conversar com os moradores. Porque além disso daqui, na parte da casa da minha mãe e outros moradores que tiveram danos causados pela construtora que foi seguidas compactações por causa do problema das chuvas, que causou trincas, rachaduras, teve, amontou os de terra que entrou, água, vocês mostraram na casa do inquirente, sim. Então tem prejuízos materiais que a gente, como a obra é de responsabilidade da prefeitura, nós queremos saber quem que vai ressarcirmos, a prefeitura ou a construtora, já que a construtora abandonou a obra. A obra tem causado alguns abalos aqui na região, está falando aqui? Estava falando porque teve aqui, no início das obras eles tiveram que obstruir parte da rua aqui, então como estava em chuva, a chuva lagou tudo aí para baixo, chegou quase, teve dano, teve casa que quase caiu, vocês mesmos fizeram a reportagem lá que destruiu os móveis da casa de gente, ali para a Brilha, tem uma empresa ali também, está fechando, está bem... se começar a chover isso aqui já é ruim de transitar, e vai muito pior ainda porque daí é sem condições da gente, moradores aqui, quem tem empresa aqui também, transitar por esses... Trabalha por aqui ou mora por aqui? Ali embaixo, ali no final da rua, sou sócio de uma empresa lá também, que a gente passa muita dificuldade. E a poeira aí? Não, a poeira nem se fala, isso daí nem dá nem para falar sobre a poeira, que é muito, é muito. Fora os outros tantos, que são piores, são essas valetas aqui, essas valas, que para baixo começa a fazer a obra entopa o bueiro, fica aquela bagunça. Eu tive ali embaixo, Luciana, o que ele está falando, pedi para o Marcos, nosso cinegrafista número 1, aqui mostrar ali aquele trecho lá de baixo, os bueiros são totalmente abertos e assim, não está nem cercado ali, ou seja, está de fácil acesso. Uma criança, eu vim de uma cidade pequena, eu brincava muito na rua, ali, e esse horário, a hora que a criançada chega da escola, sai um pouquinho para passear na rua, até porque a gente sabe que o Berlândia tem esse potencial de uma cidade segura, dá para as crianças ainda brincar na rua, se divertirem, só que aqui acabou vir um perigo, olha só, é praticamente a rua toda, isso eu estou falando de uns dois quilômetros aqui, onde a gente encontra isso parecida com aquela que eu estava sentado ali logo no começo da reportagem, aqui um pouco, um pouco menos, mas na porta dos moradores. Essa empresa aqui, inclusive, esse barracão, eles tiveram que improvisar uma passagem aqui para poder ter acesso à empresa, porque o portão, bem onde é a entrada, aqui de carro, não dá para entrar, isso eu já adianto, de carro, só moto mesmo, olha, cachorro que não falta aqui também, olha, só um, dois, três, quatro, cinco, monte, olha só, tudo aberto, quase, quase, quase são mordidos ao vivo, olha só, mais buraco, a estrutura ali, já tem que eles não aparecem por aqui, que a estrutura que, é uma sinalização, mais ou menos, que essa redinha, também não impede ninguém de cair, já está totalmente no chão aqui, dá até para a gente andar, entrar um pouquinho mais aqui, que a gente vai ver mais estruturas de concreto aqui, feitas, feitas pela, pela administração que está coberta, olha, esse é o, aqui dá para a gente ter uma noção, da profundidade, onde eu estava sentado ali, olha, é bastante alto, para uma criança cair aqui, eu chego aqui, eu não sei se o menor vai ter coragem, que ele é meio medroso, mas, dá para ver, aqui, até o bueiro, está totalmente aberto, é muito fácil, ir aqui e acabar se machucando, o tempo está nublado, está bastante nublado hoje, hoje à tarde, já até caíram umas gotas de chuva, aqui na cidade, e, opa, e vai se tornar um lamaçal, hoje é poeira, vai virar lama pura, assim que começar a chover, então os moradores estão pedindo, para que voltem, que pelo menos, desfaçam essa bagunça, uma bagunça, é uma obra, claro que está certo, a obra vai ajudar, o bairro, provavelmente foi feita, porque precisa, mas, o que aconteceu, é que há um mês, está totalmente parado, e essa paralisação, que tem causado, a reclamação, aqui dos dores, e os prejuízos, aqui para eles também, Luciano. Pois é, problema aí, apresentado, para você, que acompanha o Cidade, e aí, vamos fazer, obviamente, fomos atrás, de uma resposta, e a Secretaria Municipal, de Obras, informou, que em função, descumprimento, dos prazos, por parte, da empresa vencedora, da licitação, está adotando, medidas administrativas, necessárias, bem como, providências, para a conclusão, o quanto antes, dessa obra, a Secretaria, esclareceu, nessa nota, que essa obra, teve início, em março, de 2023, e atualmente, está 65% concluída, além disso, o PASTA, está com equipes, no local, fazendo ajustes, até que uma nova empresa, seja contratada, você que acompanha, o Cidade, de outros bairros, aqui de Uberlândia, ou de outras cidades, da região, também, aí, tem um problema, que está afetando, o dia a dia, da comunidade, então, vamos lá, entra aqui com a gente, manda sua mensagem, no 998829988, são 18 horas, e 38 minutos, vamos seguir, com um recado, para você, que tem financiamento, de veículo, você que está aí, desesperado, com tanta taxa, juros, calma, respira, Rodrigão, da Solução Financeira, já chegou, a partir de agora, o seu problema, vai estar resolvido, boa noite, Rodrigo. É isso, Luciana, boa noite para você também, boa noite para todos, eu tenho certeza, que você já pensou, em quitar a dívida aí, do financiamento, do seu, é ou não é? Então, negociando com a Solução Financeira, você consegue, então, não perca mais tempo, e não perca dinheiro também não, mande uma mensagem, agora mesmo, para o 349-9921-8102. Meu nome é Osdaria, tenho 51 anos, bom, a gente comprou um veículo, e os juros estavam exorbitantes, e a gente acabou procurar a Solução Financeira, para nos ajudar, né? Quando eu cheguei na Solução Financeira, fui bem atendida, super bem tratada, bem informada, quitação do veículo, a gente comemorou muito pelo valor que reduziu, foi muito desconto, foi muito bom, e sem a Solução Financeira, estaríamos até hoje pagando. Viu só que bacana esse exemplo aqui de Uberlândia? Pois é, a solução pode negociar o seu financiamento, como até 70% de desconto, então, solicite já a sua análise, é gratuita, pelo telefone, o número é fácil, 349-9920-8102, a hora é agora, não perca tempo, vem para melhor do Brasil. Perde tempo não, Solução Financeira. Foi preso aqui no Estado, o homem flagrado agredindo a ex-companheira com uma barra de ferro. O motorista de aplicativo se entregou à polícia. A mulher, vítima do ataque, continua hospitalizada. Na reportagem que nós mostramos ontem aqui no Cidade Alerta Minas, sobre esse caso, este homem, Marcelo Ferreira, gravou um vídeo, dizendo que essas agressões teriam acontecido, depois dele flagrar a Cleide, a vítima, um homem em um ponto de venda de drogas. Essa foi a primeira tentativa de justificativa apresentada por ele. Só que, ao chegar na delegacia, apresentou uma nova versão. O motorista alegou que teve um apagão e não se lembra de nada. O motorista de aplicativo de 39 anos se entregou sob xingamentos de populares. Segundo a polícia, Marcelo César Ferreira foi até a delegacia de mulheres, acompanhado do advogado, para prestar deponto no inquérito. Mas já havia um mandado de prisão preventiva contra ele e o homem foi preso. A delegada responsável pelo caso conta que o suspeito alegou que teve um apagão. Que não se recorda do que aconteceu e nega agressões anteriores, bem como ameaças posteriores. A mulher parada do lado de fora do carro conversa com o ex-companheiro que está dentro do veículo. Mas, de repente, ele sai armado com uma barra de ferro e parte para cima dela. A vítima ainda tenta correr, mas é perseguida e atacada covardemente no meio da rua. O áudio da câmera registra a vítima gritando por socorro, assim que leva os primeiros golpes e cai. Quando parecia que as agressões tinham acabado, a mulher se levanta. O suspeito vai em direção ao carro, mas volta e ats mais uma vez. A vítima vai para outro canto. O motorista sai do local, mas antes de ir embora, é possível ouvir que ele ameaça a mulher e afirma por que agiu daquela maneira. Assim que ele vai embora, moradores que escutaram os gritos da vítima correm para ajudá-la. Balconista, Cleide Dionísio, de 42 anos, foi levada para o hospital com vários hematomas e fraturas dos braços. Esta foto, tirada por uma das filhas da vítima, mostra Cleide se recuperando das lesões. Ela está delabilitada, ela está de um adulto para ajudar ela a tomar banho, ela não consegue ficar em pé, ela está com o corpo cheio de hematomas. Então, assim, ele acabou com a vida da minha mãe. Ele acabou. Segundo a delegada, a vítima disse que se separou há cinco meses porque a lista de aplicativo estava viciado em jogos. Marcelo não se conformou com o fim do relacionamento e com o fato dela ter arrumado o prato. A Cleide, ela estava colocando um usuário de droga dentro da minha casa, junto com ela. Ela falou assim que é um usuário de droga junto com o rapaz. E eu saindo para trabalhar, eles irem usar droga dentro da minha casa e fazendo as coisas deles lá. Eu passando no mar de gestor, entrei com ela e o rapaz comprando droga naquela boca. Eu fui falar com ela, o Cleide, não precisa disso, ela faz o que você quiser. Então, eu já estava sobre a situação que ela colocando um rapaz dentro da minha casa e eu trabalhando e a mulher colocando outro rapaz dentro de casa, não é só ele. Ela colocou dentro da minha casa para usar droga junto com ela. Ela narra que ele não estava aceitando o fim do relacionamento e após esse término, houve um outro relacionamento amoroso e ele narra que se sentiu ofendido por ter outro homem morando em sua casa e que esse homem estava o ameaçando e então ele se encontrou com a vítima, teve esse apagão e agrediu. Cleide já tinha feito um boletim de ocorrência no dia 5 deste mês por perseguição, ameaça e divulgação de vídeo íntimo. A medida dela já foi solicitada no dia que ela foi ouvida, ela foi ouvida pela Polícia Civil no hospital, ela solicitou as medidas protetivas, as medidas protetivas já foram formalizadas e encaminhadas para a Justiça. A polícia aguarda laudos de exames do IML para saber a extensão das lesões e fazer o indiciamento de Marcelo César. Ele permanece preso, as investigações continuam em andamento, a gente vai finalizar o inquérito policial, indiciá-lo, encaminhar ao Ministério Público que vai receber a denúncia e então ele vai responder criminalmente por esses fatos. É uma história que infelizmente não pode ser tratada como um caso isolado, mas fica claro e evidente que um assor de mulher, ele é um ser humano tão podre e tão covarde que ele faz de tudo para tentar se safar da culpa da monstruosidade que cometeu. Quando ele chega na delegacia e fala ah, deu um apagão, eu não lembro, ele é confrontado, inclusive, com as imagens que você acabou de assistir. Você não lembra, não? Então o que é isso aqui? Deixa eu te lembrar, deixa eu refrescar a sua memória. Tá aí, ó, a droga que tu fez. Aí ele alega que, na gravação do vídeo, ele diz, então, dessa possível ligação da ex-mulher com um usuário de drogas no local. A polícia já desmentiu essa versão, porque o ponto ali não é uma biqueira, ela não estava acompanhada de ninguém, a gravação daquele vídeo, na verdade, foi a última pá de barro que faltava para enterrar essa peste desse homem. Não presta. E eu gosto quando a gente pode mostrar a cara. Aí eu gosto. Aí eu acho lindo quando a imagem é divulgada. A última pá de barro foi exatamente o vídeo que ele gravou em que ele tenta justificar o injustificável e ainda atribui à ex-companheira algo que ela não fez. Então, além de tudo, ele vai ter que responder por isso. Porque houve uma difamação ali da vítima. A delegada está o bicho com esse caso. E a gente gosta muito do trabalho dessa delegada porque ela não deixa nada passar. A polícia civil aqui no estado de Minas Gerais tem exercido um papel fundamental no combate à violência contra a mulher. E esses inquéritos eles estão sendo feitos com cada vez mais celeridade e com muita seriedade. Então, a resposta para a comunidade é dada muito rápida. E a vítima, claro, se sente acolhida. Porque falta agora, na verdade, só a justiça entender que caso de violência contra a mulher por menor que seja a lesão causada pela agressão o que não é essa nesse caso porque as lesões foram graves mas independentemente do grau da lesão o homem que levanta a mão para uma mulher que bate numa mulher a partir daquela hora da primeira violência ele é um assassino em potencial porque ele já perdeu o controle ele já não se controla mais há muito tempo ele já deixou ali aquela veia de satanás mesmo sair e aí ele vai matar pra mim ficou claro ali o que ele queria fazer ele não bateu só pra deixar machucado ele só não matou porque ele conseguiu e a polícia civil entendeu isso falta a justiça entender falta agora o caso ser finalizado encerrado rapidamente aguardem alguns laudos e aí vai levar não adianta porque ele vai bater ele bateu nessa ele vai bater em outra se porventura o foco do monstro mudar é uma nova vítima ele não vai deixar de ser um agressor vai ser uma nova pessoa correndo risco de morte é isso que a gente tem que entender agressor de mulher não pode estar na rua ponto final quando a comunidade quando o nosso judiciário entender isso a gente vai conseguir de fato ter medidas mais eficazes pra garantir a vida dessas vítimas pra proteger a vida dessas vítimas o que uma orientação jurídica não faz né ai eu tive um apagão eu não lembro toma vergonha sua peste é memória seletiva como diz a Carol exatamente memória seletiva um homem de 37 anos foi preso depois de invadir uma casa no bairro São José Operário perdão em Pato de Minas ele furtou uma carretinha e duas vou chamar o Rafael Ribeiro agora no SEAC tem os detalhes desse caso pra gente e vai contar como foi essa ação Rafa boa noite pra você Lu boa noite pra você também a todos que acompanham o Cidade Alerta pensa só você está na sua casa ali dormindo aproveitando a três horas da manhã um barulho no portão alguém está arrombando a sua casa foi o que aconteceu nessa casa José Operário aqui em Patos de Minas esse homem entrou nessa casa e levou então uma carretinha que estava ali duas bicicletas sendo uma bicicleta feminina de cobre vermelha e também uma bicicleta infantil depois disso né o nome dessa residência chamou a polícia porque quando chegou viu o portão arrombado cadê a carretinha cadê a bicicleta a polícia então localizar um homem bem próximo ao bairro São José Operário ele deu duas versões vamos ouvir o que disse o tenente Luiz da polícia militar a polícia militar foi acionada a comparecer na rua Santa Catarina por volta das horas da manhã e informada pela solicitante que ouviu alguns barulhos de vindos aí da entrada do portão principal da residência e quando deslocou até o local para verificar constatou o furto de uma carretinha de um reboque e de duas bicicletas sendo imediato as equipes iniciaram os rastreamentos nas imediações do local e lograram isto em abordar um indivíduo essa carretinha com a bicicleta dentro nas imediações da rua Brito Moreira sentido rua Santa Bárbara então foi por abordagem verificação o autor que já é conhecido no meio policial de alcunha birulei várias passagens por furto roubo ele num primeiro momento ele negou a autoria do crime posteriormente confessou e disse que um segundo autor que estaria com ele teria ido na outra bicicleta que foi furtada ele num primeiro momento ele negou a autoria e disse que teria encontrado aqueles materiais aquela bicicleta em via pública porém depois de questionado a respeito ele confessou e disse que o segundo teria evadido na bicicleta em uma das bicicletas a maior parte do material furtado recuperado e o autor conduzido à presença do delegado de polícia faz providência contou a verdade né Luciana depois que foi preso ali naquele momento que a polícia disse pra ele não adianta mentira que no bairro tem várias câmeras e se a gente puxar nas câmeras de segurança de alguma residência ou comércio se aparecer empurrando essa carretinha a gente vai colocar você como culpado e aí ele resolveu então contar a verdade tinha achado a carretinha que era ele que foi até o local arrombou ali de acordo com a polícia é um homem que tem diverso pela polícia pelo crime de furto e aí foi preso uma das bicicletas ainda não foi recuperada que é a bicicleta maior a bicicleta da criança e também a carretinha elas foram recuperadas e devolvidas ao dono agora detalhe nesse caso Luciana exatamente esses materiais seriam trocados por droga é o que disse ele que trocaria a carretinha também por drogas venderia no ferro velho por um valor muito mais abaixo e depois compraria droga ou seja já imagina só ele ia vender esses materiais e agora detalhe receptação também é crime viu com certeza muito obrigado Rafa pelas informações daqui a pouco a gente volta a conversar um motociclista ficou gravemente ferido depois de um acidente que aconteceu em Araxá a gente ainda tenta entender a dinâmica desse acidente como essa batida aconteceu a Gabriela Francis agora no Cidade Alerta traz as informações porque essa vítima continua internada né Gabi qual o estado de saúde boa noite Luciana o estado de saúde dessa vítima é grave boa noite a você boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta o acidente na rua Uberaba no bairro Alvorada na cidade de Araxá de acordo com o corpo de bombeiros que esteve no local a equipe resgatou uma vítima um homem de 48 anos que estava em estado grave e foi encaminhado até o pronto-socorro de um hospital da cidade ele teve traumatismo e continua internado até o momento uma equipe da polícia militar também esteve no local e segundo informações da equipe da polícia assim que chegou a motocicleta já não estava mais no local do acidente ela estava regularmente estacionada próxima a parte onde houve essa queda e de acordo com o que foi apurado inicialmente no local esse homem de 40 anos estava pilotando a motocicleta que é emplacada em Araxá sem capacete e ele teria em seguida sido arremessado contra a traseira de um outro veículo quais foram as circunstâncias desse acidente dessa batida tão grave ainda não se sabe a equipe da polícia segue aí realizando os levantamentos os trabalhos de apuração para entender de fato o que houve é um momento que temos é um mistério viu Luciana bom estamos aí na torcida para que essa vítima se recupere ninguém sabe efetivamente o que aconteceu mas vamos continuar acompanhando esse trabalho de levantamento de informações reforçando então que qualquer pista sobre essa pode ser repassada via 181 a polícia esteve no local também fez os devidos registros via 190 aliás perdão fez os devidos registros a equipe do corpo de bombeiros prestou o socorro aí a esse homem que continua internado em estado grave são 18 horas 55 minutos vem cá você já parou para pensar na importância de um sorriso verdadeiro a importância de você poder sorrir sem medo livre de preocupações hoje eu estou aqui com a doutora Dara para o que pode transformar não apenas o seu sorriso mas a sua vida inteira basta dar o primeiro passo né doutora boa noite boa noite Luciana exatamente os implantes dentários são uma revolução para quem sofre com as dores e limites das dentaduras enquanto as dentaduras podem ser desconfortáveis causar feridas e dificultar a mastigação os implantes eliminam esses problemas além de proporcionarem uma mastigação eficiente eles restauram a costa para você poder sorrir sem medo gente é incrível como o implante pode fazer diferença na vida das pessoas não deixe que o medo ou a vergonha te impeça de buscar a felicidade te impeça de buscar a saúde bucal a saúde que você merece então não perca tempo pare de sofrer agora ligue já está aí na sua tela desse primeiro passo ddd 34 997 92 84 00 agende já sua consulta com a equipe da oral medic eu vou para um rápido intervalo e já já tem barraco no cidade alerta acho que eu vou mudar o nome do programa barraco confusão gritaria polícia quebra quebra que uma história tem direito parece até enrendo de filme mas não é não gente isso aí é vida real uma paixão obsessiva uma perseguição descontrolada boletins de ocorrência registrados e uma troca de acusações de um lado o homem que alega ser perseguido pela ex que não aceita o fim do relacionamento já a ex alega que é perseguida pelo homem que também não consegue largá-la uma confusão das brabas que já está nas mãos da polícia e daí você vai entender como essa confusão começou e aqui pé anda também essa história depois do intervalo não sai daí os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos o jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A Rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa moral não é Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas sociais e ambientais De forma dinâmica e abordagens relevantes nós levamos para você as principais notícias do agro Todo domingo às 10 da manhã Eu, Bruno Marques Cidade Alerta Minas traz agora informações de uma operação que foi coordenada pelo GAECO Regional Empatos de Minas em conjunto com a décima região da polícia militar Mandados foram cumpridos na cidade de Patos Trocínio e Coromandel e três pessoas foram presas em flagrante por crimes relacionados ao tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo Eu vou chamar o Rafael que vai contar pra gente que operação foi essa Rafa É a operação batizada como Operação Atrio que investiga crimes como por exemplo tortura sequestro e caça de privado Foi então comandada pelo GAECO que é o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado com policiais militares da décima região da polícia É um conjunto de agentes da justiça que querem colocar atrás das grades essas pessoas que praticam esse tipo de crime Tem aí promotores de justiça poder judiciário polícia civil e também agora investigar a polícia civil e também a polícia militar Olha essa operação foi desencadeada após meses de investigação Luciana e os três membros dessa organização criminosa que cometia os crimes de tortura sequestro e cárcere privado eles foram então identificados A primeira fase da operação aconteceu no dia 19 de março e resultou na prisão de líderes integrantes de uma organização que atua em patrocínio e também na região inclusive Patos de Minas Foram apreendidas munições armas drogas e também quatro imóveis que foram então na verdade eles falam de sequestro de bens que foram dados pela organização criminosa há seis meses e veículos também e olha tudo isso agora é alvo de uma investigação um inquérito policial logo depois esse dossiê com todas as provas é entregue para o poder judiciário que emite então os mandados prisão preventiva ou não acabe ali a investigação identificar como você disse pessoas presas também nessa investigação a gente está falando de organização criminosa Luciana pessoas que supostamente tinham um tribunal do crime o sequestro e o cárcere privado a gente vai acompanhar então os novos desdobramentos dessa operação e trazer então para você em Cidade Alerta Minas Luciana muito obrigada Rafa pelas informações parabéns aí ao trabalho de todos os policiais envolvidos nessa opção e teve mais operação aqui na nossa região agora da Polícia Civil aqui em Uberlândia que conseguiu identificar três pessoas envolvidas em um esquema de exonato segundo as investigações o trio tinha como alvo um computador gamer e equipamentos específicos cerca de oito mil reais de prejuízo para a vítima o Eder Fritz vai explicar para a gente como foi a apuração da polícia até chegar a esses envolvidos Eder Pois é Luciana boa noite novamente boa noite a todos a Polícia Civil aqui de Minas Gerais através da unidade de enfrentamento aos crimes de fraude de Irlandia foi procurada no dia 15 de abril pela vítima que relatou que havia sido vítima de estelionatários o EMA consistia em induzir a vítima ao erro fazendo com que ela lhes vendesse um computador de alta performance com monitor teclado especial fone de ouvidos e uma cadeira gamer avaliada em mais de oito mil reais a vítima disse que os equipamentos foram vendidos através de uma TED agendada cujo pagamento não foi devidamente efetivado o comprador apenas simulou a tal TED Luciana os policiais civis conseguiram recuperar o equipamento da vítima em posse do comprador final um jovem de 23 anos ele alegou tê-los adquirido na boa ainda Luciana foram identificados outros três compradores vendedores três compradores vendedores de 37 e 34 anos os quais alegaram ter adquirido depois de ter vendido a um valor um pouco maior ainda do que haviam após a devida avaliação os equipamentos recuperados serão devidamente restituídos à vítima as investigações e a operação recover continuam a fim de identificar o veículo utilizado no estelionato os envolvidos principalmente a pessoa que adquiriu o equipamento diretamente da vítima Luciana tá aí um golpe que é bom a gente ficar atento que acontece muito esses falsos TEDs que a gente espera que o dinheiro caia e no final acaba saindo no prejuízo geralmente esses golpes acontecem quando a gente coloca o comprador o cliente como uma pessoa acima de qualquer suspeita chega numa boa lábia bem apresentável sabe aquela historinha ah não ele não tem cara de que vai fazer isso pois se atente minha irmã porque é esse aí que vai aprontar provavelmente tá e aí é aquela velha história gente pra não cair em golpe tem que ser mais esperto que o vagabundo ah quer comprar quer fazer TED então pera caiu aqui na minha conta ah tá no meu saldo tá liberado leva não entrega não adianta confiar achando que não vai cair nessa porque a gente quebra a cara é nessa brincadeira a polícia federal viu em Araguari um mandado de busca e apreensão contra um homem de 31 anos que é investigado por armazenamento de conteúdo de abuso pessoal de crianças e adolescentes a Gabriela Francis é quem traz os detalhes dessa investigação que agora apura qual era o sistema de compartilhamento que ele operava né Gabi exatamente Luciana de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta quarta-feira pela polícia federal na cidade de Araguari um homem de 31 anos preso em flagrante pelo armazenamento de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infanto juvenil foram apreendidos ADs nos quais foi identificado o programa de compartilhamento de imagens e vídeos de abuso sexual e iniciados na busca por novas provas para somarem as provas já existentes visto que os equipamentos guardam importantes para comprovação deste crime o investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e de compa de material de abuso sexual infanto juvenil cujas penas máximas somadas chegam até anos de reclusão Luciana é muito comum que esse tipo de criminoso que explora sexualmente crianças e adolescentes e compartilha esse tipo de conteúdo tente deletar os arquivos apagar tentando se livrar das provas só que a Polícia Federal meu amor não é o seu amiguinho hacker ali da esquina Polícia Federal conta com sistemas e uma equipe tão treinada que eles são capazes de esses arquivos identificar para onde eles foram enviados qual operação foi realizada qual aplicativo se é dispositivo móvel qual programa em computadores foi utilizado tudo isso por mais que você tente apagar a Polícia vai conseguir descobrir a investigação é fácil é um pouco dificílima por isso que a Polícia Federal demanda um tempo para fazer todo esse trabalho mas o tempo que nós vamos esperar e este homem enquanto aguarda está na cadeia porque se foi expedido o mandado e se houve ali a apreensão de materiais já com vestígios de prova de que de fato esses crimes aconteciam aí ligados a ele ou a mando dele tudo isso vai ser apurado ele não vai sair tão cedo a justiça não vai colocar na rua um mando que foi feito por um pedido de prisão que foi realizado pela Polícia Federal ele pode fazer parte de uma exploração sexual infantil juvenil tudo isso vai ser levantado nos próximos dias e a gente claro vai te manter atualizado sobre a ação são 19 horas 10 minutos minha gente a super quinta Leal chegou chegando agora toda quinta-feira tem super oferta que ninguém bate é só um dia não dá pra perder hein aproveite e a gente confere agora as super ofertas do Leal válidas só pra esta quinta-feira amanhã em todas as lojas Leal tem as paleta o músculo bovino por 18,99 o quilo alcatra bovino ou mussarela peça pedaço 28,99 o quilo são em potixam de 1,600 gramas só 13,99 Skol ou Brama Shop a lata de 350 ml no que com 18 a unidade sai a 2,79 beba com moderação tem também costelinha suína com pele ouína 18,99 o quilo extrato de tomate elefante 300 gramas 5,98 arroz Paranaíba tipo 5,24,79 e batata palito mais batata congelada pacote de 1,5 kg 18,99 super quinta Leal dia de comprar mais barato ainda pra viver uma história de amor digna de filme um relacionamento um relacionamento que começou com uma paixão avassaladora juras de amor passeios bares festas muita bagunça muita naquele momento aquela baguncinha gostosa num casal ali no início de um relacionamento não se desgrudava parecia ir muito bem pelo menos pela parte da mulher o homem começou a achar que a coisa estava fora de controle aí depois de um tempo de relacionamento ele decide botar um fim na história porque ele começou a achar que ela era possessiva demais ciumenta demais grudenta demais e aí quando ele tenta terminar o relacionamento ele diz que o inferno começou aí ele conheceu o inferno na terra passou a ser perseguido ameaçado teve o carro danificado várias vezes portão quebrado casa danificada e moradores ali da região já acostumados com o tanto de barraco que acontece só que do outro lado da história a mulher alega que não é bem assim não e que inclusive o homem continua indo atrás dela essa confusão toda que acontece aqui em Uberlândia com mais de 30 boletins de ocorrência registrados você acompanha daqui a poucos minutos aqui no Cidade Alerta Cidade Alerta Minas Os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio Criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos o Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectado sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa moral não é Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Somos o governo também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas Uma paixão obsessiva que virou caso de polícia Um homem procurou a equipe do Cidade Alerta Minas relatando que não aguentava mais ser perseguido pela ex-companheira que já teria protagonizado vários episódios de dano na residência no trabalho inclusive nele mesmo que já chegou a registrar uma lesão corporal depois de ter sido agredido O Cidade Alerta Minas foi conversar com esse rapaz para entender o que acontece nessa história que já registrou e ele inclusive já registrou 30 boletins de ocorrência Acompanhe comigo essa história A cena assustou a vizinhança Gritaria, barulho e muitos palavrões seguidos de chutes no portão No vídeo um barulho de uma ferramenta O objeto foi utilizado para quebrar o disjuntor da casa O local ficou totalmente sem energia Não satisfeita ela continua e usa os pés para amassar o portão da residência Ali mora o pedreiro Ricardo Lázaro de 45 anos A mulher que aparece no vídeo é uma ex-companheira de Ricardo O relacionamento durou apenas dois meses e há cerca de um ano e meio Ricardo decidiu pôr um fim na relação Mas segundo ele a companheira que conheceu em um clube de Uberlândia não aceitou e até hoje não aceita o fim do relacionamento Dois anos atrás eu conheci essa pessoa a gente teve um não foi um relacionamento conheceu começou a ficar e tudo foi aí como eu tinha uns processos de justiça pensão eu falava para ele que eu não queria nada que eu estava com a vida bagunçada Quanto tempo vocês ficaram juntos? No máximo dois meses legalmente bonitinho Só que daí você quis terminar porque você estava já com problemas Já estava com outros problemas não queria continuar mais porque tinha muita coisa que resolver E ela aceitou esse término? Não Tudo começou no ano de 2021 quando os dois se conheceram Ricardo relata que foi amor à primeira vista A jovem, loira, bonita e atraente acabou caindo nas graças do pedreiro Ele só não contava que ela fosse precipitada demais Ela foi comprando aliança para ficar no Falava que não Falava que não servia não queria Ela foi comprando comprou acho que quatro pares de aliança E quando ela viu que eu não queria mesmo ela começou a danificar meus portais E eu falava que não queria um ela ia comprar outro Falava que não servia ela ia comprar outro E assim foi quatro seguidas Tantas atitudes assustaram o Ricardo que já vinha de um relacionamento conturbado O amor avassalador da loira começou a chamar a atenção do pedreiro O que era positivo foi virando negativo Segundo ele a mulher ultrapassou e começou a passar o dia nas obras em que Ricardo trabalhava Ela chegou a levar uma cadeira para ver o homem trabalhar Ela ia para o meu serviço onde eu estava trabalhando ficava lá o dia todo a tarde o dia todo levava lanche da manhã levava lanche da tarde Te acompanhava no serviço E eu chegava lá quatro horas e falava que ia ajudar a limpar e ficava lá já vinha embora e ficava em casa até ficar lá sentado o tempo todo por mais que ia agradar levar um lanche alguma coisa mas não precisava não tinha necessidade nunca fui acostumado com isso Com o término do relacionamento o dinheiro suado que antes era para o sustento da família começou a dar lugar para o pagamento de prejuízos A mulher ficou enfurecida e passou a destruir a casa do rapaz segundo ele Nessas imagens enviadas para a nossa produção podemos ver o tamanho do estrago portão quebrado padrão de luz danificado e parede quebrada Já estava com o tijolo da vizinha aqui uma vez de carro já quis atropelar a vizinha aqui e passa aqui no 12 quando tinha um celta agora está no corça prata e o pior que agora ela além do carro dela pega os carros emprestados para me perseguir é um UPE vermelho duas portas uma picape branca que ela arranhou o carro lá todo o carro do ex-marido para ficar perseguindo e portanto você não sabe quanto que é ela onde ela está onde não está essa semana mais um prejuízo de acordo com Ricardo a ex-companheira o teria perseguido e quando viu o carro do pedreiro acabou destruindo a lataria o que sobrou foi um boleto no valor de R$ 5.590 de acordo com Ricardo a mulher passou a persegui-lo ele encaminhou vídeos para a nossa equipe que segundo ele são provas de que a mulher vai rotineiramente até a sua residência na semana passada a loira foi até o baile de Ricardo de acordo com ele a mulher começou a discutir e atacou o pedreiro com as unhas agora já tem eu já tenho oito isso aqui a situação isso é marca de que que avançou e você não pode fazer nada já me avançou aí todo mundo fala a família dela até onde você acha que eu sou o culpado mas fala que eu que persegui ela que eu vou atrás dela ela que está indo no seu trabalho você já foi um dia na casela portanto ela chamou até fazer orçamento orçamento eu fui fazer para ela amanhã eu continuo contando essa história porque agora eu preciso sair para entregar para o Alexandre Leal sabe por que? o tempo é corrido essa história não acaba assim não amanhã no Cidade Alerta Minas eu volto a contar e vai acompanhar também a versão dada pela moça a partir de agora Alexandre Leal chega com o Jornal Paranaíba você fica agora com imagens ao vivo unida Sejus Mundo Pereira no bairro Santa Mônica em Uberlândia boa noite Olá muito boa noite para você o projeto de lei enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa traz uma série de mudanças nas ações dos servidores do IPSENG o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais atualmente do aposentado do estado ou pensionista contribuem com 3,2% do valor do salário a proposta mantém esta alíquota de 3,2% mas o valor do piso de contribuição sobe para CESIS e veja também no Jornal Paranaíba de hoje Prefeitura de Uberlândia promove seminários sobre saúde e segurança no trabalho mais de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas em uma suposta carga de painéis solares em Uberlândia Prefeitura de Araxá amplia exames de tomografia computadorizada e registra 460 procedimentos por mês Um projeto de lei enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa traz uma série de mudanças nas contribuições dos servidores do IPSENG o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Veja na reportagem de Vinícius Lemos e Antônio Rodrigues A Ana Lúcia é auxiliar de serviços gerais e gasta R$ 120,00 por mês com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais para ela para o marido e as duas filhas de 17 e 18 anos Ela fez os cálculos mas já sabe que as contas poderão ser mais altas se as mudanças no IPSENG realmente acontecerem Isso por conta de valores mais altos e a inclusão das filhas na contribuição A gente não vai ter condições mais de pagar porque além de ter que pagar a minha contribuição tem que pagar os meus dependentes Projeto de lei enviado pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa traz uma série de mudanças nas condições dos servidores ao Instituto Atualmente o servidor o aposentado do Estado ou o pensionista contribuem com 3,2% do valor da remuneração sendo sendo o teto máximo familiar de R$ 275,15 incluindo filhos e cônjuges Filhos menores de 21 anos não pagam nenhum valor para o IPSENG e filhos com idade de 21 e 35 anos colaboram com o valor do piso de R$ 33,05 para cada dependente A proposta é que a alíquota de 3,2% sobre o valor da remuneração seja mantida mas o valor do piso de contribuição para R$ 60 enquanto o teto passa a ser de R$ 500 O texto também sugere acabar com as isenções para filhos de 21 anos que vão contribuir com o piso limitado ao teto familiar Em relação aos cônjuges permanece a alíquota de contribuição de 3,2% da remuneração do titular limitado ao teto específico para essa categoria de R$ 500 A faixa etária dos filhos será ampliada para 38 anos Também vai ser criada uma alíquota adicional de 1,2% para aqueles com idade igual ou superior a 59 anos Identificamos que a contribuição que o beneficiário faz para o instituto é 14% do que a dos planos de saúde vinculados à INS É um valor que realmente não pode ser suficiente para garantir a assistência de 800 mil pessoas Ainda segundo o presidente do Ipseng o projeto de lei enviado ao Legislativo mineiro foi a partir de discussões iniciadas em outubro do ano passado e que agora depende da votação da Assembleia e possíveis mudanças propostas na casa Se aprovado da maneira como está o texto dá 90 dias para o início das mudanças Ainda não existe previsão de discussão em plenário A situação das mudanças em relação à contribuição do Ipseng dou obviamente aos servidores e nem aos sindicatos que representam esses servidores Especialmente o da educação tem duas situações que vão se acumulando A primeira é a questão do piso salarial que ainda é discutido Ele não é pago aqui em Minas Gerais até o momento piso salarial e a mudança no Ipseng traria um peso ainda maior para os pagamentos envolvendo o servidor da educação E aqui em Uberlândia existe uma outra situação que é o Ipseng antes pelo menos até o início de 2020 tinha três hospitais como porta de entrada que atendiam aos servidores estaduais Agora tem apenas dois Nós já estamos vindo desde fevereiro com a mobilização em busca de uma negociação com o governo Zema na questão do nosso piso salarial que esse piso já foi dado pelo governo Zema Mas agora nós deparamos com esse projeto que veio para destruir a saúde do servidor público que é a contribuição do Ipseng no qual ele penaliza o servidor que baixa renda Com os aumentos nas contribuições o Ipseng promete atualizar a tabela paga para a rede e dessa forma a geração de unidades de saúde que fazem atendimento aos servidores A nossa expectativa com o projeto de lei é atualizar o financiamento do Ipseng a arrecadação seja superior que nos permita não só uma tabela melhor mas contratar mais prestadores para garantir o acesso dos nossos beneficiários As mudanças poderão elevar o gasto dessa professora aposentada que hoje tira 500 reais todos os meses para a assistência dela e do marido O que ela espera de verdade é que a proposta não seja aprovada O Ipseng é nosso é patrimônio do servidor público de Minas Gerais Temos que lutar Nós conclamamos todos para essa luta por um instituto forte por um plano de saúde que nos dê condições necessárias para um bom atendimento Uma casa pegou fogo na manhã de hoje no bairro Maravilha A fumaça chamou a atenção dos vizinhos De acordo com informações do corpo de bombeiros os danos foram materiais nas alvenarias das dependências do quarto e banheiro Houve danos também na rede hidráulica e elétrica Ninguém ficou ferido Em Uberaba o motorista de uma caminhonete teria perdido o controle da direção e atingiu um carro que estava estacionado na via Com impacto outros três veículos também foram atingidos Em um destes veículos estava a única vítima que foi encaminhada para o hospital Mário Palmério Uma motociclista gestante ficou ferida em um acidente com um carro em Patos de Minas Ela disse aos especiais que seguia pela faixa da direita da avenida quando um carro que seguia na frente no mesmo sentido rodou na pista e ela acabou batendo de frente O motorista do carro disse que os freios apresentaram defeito O próximo bloco de Brasília oposição lança ferramenta digital para apontar erros da gestão do governo federal Agora você vê imagens ao vivo da avenida Getúlio Vargas no centro de Patos de Minas São 7 horas 30 minutos intervalo errado A gente volta já Jornal Paranaíba Oferecimento No zema.com você tem parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e mais de 470 lojas para retirar seu pedido A melhor oportunidade para sair de carro novo está te esperando na Autos Chevrolet Cicobi Credicopa Mais que um banco A nossa cooperativa de crédito Nacional Piso Distribuidora de pisos louças, metais e porcelanatos Floriano Peixoto 4212 Quem quer atendimento de qualidade e com economia tem porcelanato 1,21 por 1,21 da Grife Helena 102,90 argamassa AC3 piso sobre piso 22,90 porcelanato 84 por 84 delta extra 52,90 Aqui na Nacional você tem atendimento de primeira e com economia Gloriano Peixoto 4212 Música Música Nós mulheres lutamos muito para vencer o preconceito e ter mais espaço na sociedade. Vamos trabalhar, presidente Marco Pereira, para eleger nós vereadoras, mais prefeitas, mais deputadas federais e deputadas estaduais. Aqui a mulher tem vez e voz para fazer a diferença na vida pública e onde ela quiser. Nós seremos maior e o mais incrível partido para mulheres e meninas. Venham para os republicanos. Felice! Eu estou no Cicobi Credicopa, uma cooperativa dedicada ao seu sucesso financeiro. É aqui que a inovação se encontra com a confiança, refletindo solidez e modernidade. Com uma equipe sempre pronta para te atender. O Cicobi Credicopa promove cooperativismo, colaboração, educação financeira e desenvolvimento econômico e social. Aproveite todas as vantagens de ser um cooperado. Cicobi Credicopa, mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Já começou a quinzena Forte Armazém, o maior e melhor feirão de pisos e porcelanatos da região. Separamos milhares de metros em lotes selecionados e pontas de estoque. E claro, tudo abaixo do custo. Você nunca viu preços tão absurdos na concorrência. É feirão de verdade. Mas atenção, serão apenas 15 dias. Chegue primeiro e garanta os melhores lotes. Feirão de pisos e porcelanatos é na quinzena Forte Armazém, aqui no Trevo do Belvedere. Uma das maiores empresas de telecomunicações do país, que tem sede aqui em Uberlândia, acaba de completar 70 anos. É a antiga EBC, atual Algar Telecom. O evento realizado hoje na empresa comemorou as sete décadas de serviços prestados. O aniversário da Algar Telecom foi comemorado com o almoço oferecido pela empresa. Toda a nossa tradição em servir, colocar o cliente no centro das nossas ações, ter um propósito de servir genuinamente, é o que certamente nos sustentou aqui. E o que estamos trabalhando aqui certamente vai nos levar há muitos anos pela frente. Esse é o nosso papel. Ser o facilitador para o empreendedor poder empreender, gerar emprego e renta e logicamente o progresso da nossa cidade e do nosso país. Essa é uma empresa que faz a diferença. É uma empresa que nós aprendemos a gostar e admirar sempre, que tem contribuído muito com a nossa cidade e com o nosso país. Muitos ainda se lembram da época em que Algar se chamava CTBC, Companhia de Telefones do Brasil Central. Criada em 1954 por Alexandrino Garcia, o propósito era facilitar a comunicação dos moradores de regiões consideradas remotas naquela época. Foi na década seguinte que o filho do dono, Luiz Alberto Garcia, se tornou o primeiro engenheiro da empresa, com a missão de expandir a atuação do grupo. Hoje, presidente de honra do Conselho de Administração, seu Luiz Alberto relembrou junto aos convidados alguns momentos dessa trajetória. A gente tem que destacar os nossos assinantes, que são muito... eles que são o sustentáculo da empresa, né? Nenhuma empresa existe sem cliente. E os nossos assinantes são nossos clientes. A partir da década de 70, a CTBC ficou marcada pelo rápido crescimento e pioneirismo. E o grupo criou outras empresas, na área de turismo, de aviação e do setor agrícola, por exemplo. Até que no fim da década de 90, a companhia já ensaiava junto todas as empresas em um grupo só. Mas foi só em 2009 que a CTBC passou a se chamar oficialmente Algar Telecom. Assim como houve a unificação de todas as outras empresas do grupo, Algar é uma homenagem ao fundador. São as iniciais de Alexandrino Garcia. Hoje, a companhia atua em mais de 372 cidades, em 16 diferentes estados. Na terceira linha de sucessão, o neto do fundador e atual presidente do Conselho de Administração do grupo tem o desafio de manter o crescimento diante de novas tecnologias, como o 5G e a inteligência artificial. Então, olhando para o futuro, nós ficamos muito animados de continuarmos contribuindo para uma vida mais satisfatória, seja em eficiência de trabalho, seja em lazer, utilizando a tecnologia e as tecnologias para que a gente possa impulsionar o desenvolvimento do século XXI. Eu fui bem claro aqui que o futuro, a beleza do fundo, é que não chega de uma vez, é dia após dia, né? E agora, esse dia após dia está muito rápido. Antigamente, a tecnologia levava aí duas, três décadas. Hoje é poucos anos, né? Muito poucos anos. Então, ligado, ligado. Nem as 220, a 400 volts, viu? Agora a gente traz informação da capital federal. A oposição lançou uma ferramenta digital para botar erros da gestão do governo federal. Segundo o deputado Aécio Neves, a ideia, entre outras coisas, é combater a polarização política no país. Chamada de farol da oposição, a plataforma desenvolvida, com apoio do Instituto Teotônio Vilela, órgão de missão política do PSDB, vai apontar supostos erros da gestão do governo. Nesta primeira semana, o farol da oposição vai estrear com o tema da Petrobras, a estatal que enfrenta-se no poder executivo. Mas a plataforma também vai tratar de outros assuntos, como a segurança pública, via presidente ao exterior e até a epidemia de dengue. Nós vamos produzir diariamente, quase que diariamente, matérias curtas em relação aos equívocos do governo federal, sempre buscando apresentar uma alternativa a esses equívocos. Vamos estar constantemente e concomitantemente, paralelamente, apresentando exemplos de boas gestões do PT. Qual é o objetivo? A iniciativa pretende fortalecer a posição da sigla no país. O material será veiculado nas redes sociais e enviado por WhatsApp aos interessados. E vai apresentar dados e argumentos contra o governo. Ainda segundo o deputado Aécio Neves, a ideia é combater a polarização política extrema do país. Ou nós vamos aceitar passivamente que os nossos filhos, os nossos netos vão viver num país polarizado, repito, uma polarização rasa, improdutiva, ou vamos lutar para furar essa polarização. Olha, uma boa parcela que o Lula teve, que o Bolsonaro teve, não foram votos deles, não foram votos de simpatizantes dele. Claro que existem os fiéis de um lado e de outro. Mas existe uma parcela que votou no Lula porque tinha horror ao Bolsonaro, e que votou no Bolsonaro porque tinha horror ao Lula. A esses é que nós temos que votar. Votaram, inclusive, comigo em 2014. Essa população está aguardando que alguém dê um grito e diga, olha, existe um novo projeto para o Brasil. Neste ano, o PSTB vai disputar 1.200 prefeituras pelo Brasil e quer resgatar o protagonismo político. O partido só tem uma prefeitura de capital hoje, que é a prefeitura de Palmas. E nós estamos apresentando candidatos bastante robustos, com qualidade, para nos representar bem. Representar os nossos legados, o legado do PSTB no Brasil, nos estados e nas capitais onde já governou. E durante a coletiva em Brasília, o deputado Aécio Neves falou que não pretende apoiar o candidato indicado pelo prefeito Leão, a prefeitura de Uberlândia. Já que o PSDB também terá um nome na disputa. Começando pelo final, o Delma é meu amigo querido, foi meu salário de estado, sou amigo de toda a família. Mas o meu partido, o PSDB, tem um candidato que nós apoiamos, que é o candidato Leonidio. As pessoas na política têm que saber que o adversário não é inimigo. Até isso está mudando na política, com esse radicalismo que está aí. O sujeito, dentro da sua família, dentro do seu grupo de trabalho, você tem posição, você é inimigo do outro. Eu não sou, não. Vou continuar ser um amigo de vários adversários políticos meus. Vai ter o tempo de tomar o choppinho, mas na época da eleição eu vou distribuir o santinho do meu aliado. Câmara dos Deputados instalou hoje a subcomissão permanente do leite, chamada de Subleite. A iniciativa integra a ação de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural e pretende acompanhar, avaliar e propor medidas para a produção de leite no mercado nacional. Ela também será responsável por combater os cartéis na produção dos insumos e estabelecer mecanismos de proteção do mercado interno de importação de produtos subsidiados. A deputada Fidel Ana Paula Leão, do Progressista e Juberlândia, foi eleita relatora da subcomissão. Agora, com a relatoria da subcomissão, a gente pode colocar os projetos em pauta aqui para serem discutidos com mais colegas e ver o que a gente vai levar realmente para frente e o que não. Porque são mais de 100 projetos, mas estão defasados, não funcionam mais. Tem muitos anos que estão parados na casa. Então, a gente sentar, olhar os projetos, rever e começar a tocar daí para frente. E no próximo bloco, a digitalização do trabalho no agronegócio foi assunto de um dos painéis realizados no segundo dia da Farming Show. Você vê imagens da Avenida Nenê Sabino, no bairro Santa Marta, em Uberaba. 7 horas e 43 minutos. Nós voltamos já. Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de dar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena. Nossa crise política, nossa moral não é pequena. Desde mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. Uma proposta inovadora que proporciona discussões sobre o setor agropecuário e suas implicações econômicas, sociais e âmbito. Mais de duas toneladas e meia de maconha foram apreendidas em Uberlândia. O material estava dentro de uma suposta carga de painéis solares. Os materiais teriam sido colocados dentro de um caminhão baú em um endereço no bairro Jardim Europa. O motorista do veículo, um homem de 29 anos, foi abordado. E para surpresa dos militares, no compartimento do caminhão não tinham as placas solares. Eles encontraram as barras de maconha. O homem foi preso e já tinha passagens pela polícia. A chuva deve aparecer em algumas cidades da região. Confira agora a previsão do tempo com Aline Araújo. Boa noite a todos que nos acompanham. Pela imagem de satélite, podemos observar a aproximação de uma frente que vem do sul do país, o que vai trazer nebulosidade para algumas cidades da região do Triângulo Mineiro e Alto Paraíba. Para essa quinta-feira, está previsto precipitação, principalmente na parte sul do estado, podendo ocorrer pancadas de chuva em algumas cidades da região, com volumes podendo chegar até 20 milímetros nas áreas mais escuras do mapa. Temperatura mínima prevista de 16 graus em Ouro Preto e 23 graus de mínima em Uberaba. Já as temperaturas máximas não devem passar de 31 graus em Itu e Utaba e 23 graus em Poços de Caldas. Nessa quinta-feira, previsto pancadas de chuva em boa parte da região, com temperatura máxima prevista de 28 graus em Campina Verde, em Conquista máxima prevista de 27 graus, 26 graus de máxima em Passos e 30 graus de máxima em Uberaba. Já em Uberlândia, pancadas de chuva devem ocorrer nessa quinta-feira, com máxima prevista de 28 graus. A mesma condição segue para sexta-feira, com temperatura máxima prevista de 29 graus. Já no sábado, o tempo deve se estabilizar sem previsão de chuva. O sol aparece entre algumas nuvens, com temperatura máxima prevista de 28 graus. E a mesma condição segue para o domingo, com temperatura máxima prevista de 29 graus. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. Prefeitura de Uberlândia está promovendo o seminário sobre saúde e segurança no trabalho. Quem traz as informações para a gente, ao vivo, é Clarice Bernardes. Oi, Clarice, boa noite. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Leal, essas atividades são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e estão relacionadas à edição de 2024 do Abril Verde, o mês de concessão e também de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A ação teve início hoje e acontece até amanhã. As atividades adas no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. Amanhã, o seminário terá uma série de palestras a partir da uma e meia da tarde. O evento terá conteúdos sobre o Sereste Regional de Uberlândia e a Superintendência Regional de Saúde. Além, é claro, de palestras com os temas relações entre o assédio moral no trabalho e o adoecimento mental, o mundo da saúde mental do trabalhador e cuidando de quem cuida, experiências e impactos positivos em saúde mental, profissionais da área da saúde. Alexandre, eu volto com você. Muito obrigado, Clarice. Uma boa noite para você. Tomógrafo de Araxá é o primeiro disponível no Sistema Público Municipal de Saúde. A presença do equipamento transformou a UPA em referência no atendimento neurológico de uvice e emergência na cidade. A gente hoje tem um número médio de tomografia de exames de 15 a 16 exames ao dia, é um balanço mental de 500 a 700 exames ao mês. É um exame de importância significativa na elucidação diagnóstica, ela consegue definir conduta, consegue definir qual é o perfil de tratamento que nós vamos seguir para cada caso. É um exame que nas UPAs do Brasil não faz parte corriqueiro, aqui nós temos a particularidade da UPA ter esse exame. A digitalização do trabalho no agronegócio foi assunto de um dos painéis realizados no segundo dia da farmizada na Fazenda Canadá. O encontro deu até alternativas para tratar os desafios desta digitalização. No campo, elas são essenciais para o preparo e o plantio das lavouras, desde as máquinas mais simples e leves, até as mais pesadas e grandes. O que elas têm em comum? A tecnologia simplifica o trabalho. Bom, hoje a case em si, ela tem uma responsabilidade muito grande nessa questão, então ela se preocupa com o cliente final. Atrás de série, algumas tecnologias, como sensor de umidade, sensor produtividade, que te possibilita fazer o mapeamento para o produtor ter em vista no final da colheita, a quantidade que ele colheu para o talhão e até mesmo se planejar para a safra para o posteiro. A digitalização do trabalho no agronegócio foi assunto de um dos painéis realizados no segundo dia da Farming Show, realizada na Fazenda Canadá. Com o tema Os Novos Caminhos da Transformação Digital no Agronegócio com a Internet das Coisas e Conectividade, o encontro debateu alternativas para tratar os desafios dessa digitalização. Todas as outras coisas que vêm, elas vêm depois da conectividade. É preciso colher os dados, que os dados tenham qualidade, para você poder depois, a inteligência artificial, analíticos e qualquer outra coisa. Mas enquanto você não tiver todas as máquinas e todos os elementos do campo conectados e trazendo aquela informação até uma central de inteligência, por exemplo, vai ser impossível de trair esses dados e de aplicar uma solução, por mais boa que ela seja. Um dos equipamentos imponentes da feira é esta máquina. Ela é utilizada na colheita de grãos, mais especificamente de milho. Aqui ela está exposta aos visitantes, mas tem outro ambiente onde ela mostra todo esse tamanho, imponência e principalmente agilidade. Tudo isso acontece no meio do milharal. Aqui no meio da lavoura, que a máquina transita no meio dos corredores da plantação e consegue colher o produto em minutos. Todo esse trabalho é feito por ela e ela ainda indica ao produtor rural o melhor aproveitamento da plantação. Entre os visitantes apaixonados pela tecnologia no agro estão os estudantes de agronomia que vieram de São Paulo para se inteirar sobre os avanços do agronegócio em Minas Gerais. Vim em busca de conhecer as novas tecnologias do mercado. Eu estou tentando dar uma olhada aqui, tentando expandir mais meu conhecimento sobre o drone para poder utilizar, para poder aprimorar e ter uma maior produtividade. Te vejo amanhã, logo depois do Cidade Alerta Minas, aqui no seu Jornal Paranaíba. Uma noite boa. Tchau, até lá. Tchau, até lá.